É tão gostoso esquiar Estão prontos pra aprender Esse aqui é o lugar que vamos conhecer Encaixe bem a bota na frente Force atrás, não vá tumbar Vamos todos, vamos lá Aprender a esquiar Imite um pato para andar Forme um V, aí vai dar Vamos todos, vamos lá Aprender a esquiar Gostamos muito de esquiar Sobre a neve deslizar Aqui o inferno é bem frio E a neve então caiu Façam com o esqui um A Depois é só impulsionar Vamos todos, vamos lá Aprender a esquiar Vamos logo, subam já De lá Nós vamos deslizar Nós vamos deslizar Vamos todos, vamos lá Aprender a esquiar Gostamos muito de esquiar Gostamos muito de esquiar Sobre a neve deslizar Aqui o inferno é bem frio E a neve então caiu E a neve então caiu Aqui o inferno é bem frio E a neve então caiu Aqui o inferno é bem frio E a neve que ser Aqui o inferno é bem frio E a neve que ser Aqui o inferno é bem frio Obrigado.